Todo mundo sabe que novembro é mês de promoções pré-Black Friday e eu já tô por aqui fazendo as minhas comprinhas. Tem muita coisa pra compartilhar com vocês, perfumes, hidratantes, skincare, produtos pra cabelos, então vem conferir tudo comigo. Oi gente, tudo bem? Hoje é dia de novidades e vocês sabem que eu amo compartilhar tudo por aqui. Tem novidades do Boticário, Eldora, comprinhas que eu fiz na época, cosméticos, produtinhos que estavam na minha lista de querências aí há um bom tempo. E eu aproveitei promoções maravilhosas pra poder comprar. Novembro começa, né gente? Começam as promoções e a gente fica aí na querência. E eu participo de uns grupos que compartilham umas promoções assim imperdíveis. Mas eu quero começar mostrando novidades que chegaram aqui da O Boticário, que chegaram da marca mesmo. Eu resolvi colocar aqui no vídeo do que tem de novo pra poder mostrar pra vocês. Chegou por aqui nessa sacola um kit maravilhoso do lançamento Florata Flair de Clipse, que eu já fiz resenha pra vocês. E a marca me mandou um press kit muito lindo, que eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes. Veio uma luminária maravilhosa. Eu até fiz um conteúdo pra rede vizinha usando a luminária. Eu não sei se já vai ter saído na postagem desse vídeo, mas vocês deem uma olhadinha lá. Porque a luminária é linda, tem um efeito maravilhoso. E eu vou mostrar pra vocês esse kit que tá muito lindo do Florata Flair de Clipse. Veio com esse pingente aqui, um de lua e um de sol. É uma pulseira, né? Uma pulseira fechando aqui o saco. Muito linda. E ele é todo forrado nesse cetim roxo aqui por dentro. Muito lindo. Eu vou abrir pra poder mostrar pra vocês. Eu até deixei tudo fechadinho como veio, pra poder mostrar os detalhes. E, gente, eu fiquei super feliz. Já quero aproveitar também pra agradecer o carinho do Boticário. E agradecer vocês também, né? Porque sem vocês nada disso seria possível. E é muito bacana poder trazer aqui pra vocês essas novidades. As marcas estarem conectadas conosco pra gente poder falar sobre essas novidades pra vocês. Então, veio aqui o hidratante do Florata Flair de Clipse, que eu não tinha. E agora veio pra minha coleção, um hidratante de 200ml. E veio o perfume. Vocês sabem que eu já tenho um. E eu fiquei apaixonada. Gostei muito desse daqui. Até mais do que o Florata Flair Supreme. Esse aqui é um flunker do Flair Supreme. O Flair Supreme, ele já tem uma característica mais madura. Ele é mais atalcado. Esse aqui já é algo mais frutado. Um floral mais vibrante. Ele tem algo até mais festivo. Ele é romântico. Eu já fiz resenha completinha pra vocês. Vou deixar passando pra vocês no final desse vídeo. Pra que vocês possam assistir. Na resenha eu contei todos os detalhes. Então, tô muito feliz com essa novidade. Agora eu tenho o hidratante. E eu ainda não senti o hidratante. Eu deixei pra conhecer junto com vocês. Ele tá até lacrado. Deixa eu abrir aqui, ó. Ele tá lacradinho. Deixa eu tirar o selo aqui. Pra gente poder sentir e ver se ele tem o mesmo cheirinho do perfume. Se destoa em alguma coisa. Agora não estou conseguindo abrir. Não estou conseguindo pegar o lacrezinho. Peraí. Consegui tirar aqui o lacre. Deixa eu fechar aqui. Pra gente poder ver a textura. E a textura é muito característica desses hidratantes 200ml da O Boticário. Uma textura não muito fluida. Mas também não muito grossa. Tem uma boa espalhabilidade. E o cheirinho é muito parecido com o perfume. Até com o lado floral um pouco mais destacado. Mas a gente consegue sentir também o frutado. Super gostoso, gente. Esse perfume me conquistou demais. Ele veio com essa proposta elegante. Ao mesmo tempo marcante, versátil. Mas ele também não é tão marcante. Aquele marcante na medida, sabe? E como eu disse na resenha. Eu acho que ele veio numa época maravilhosa. Porque a gente tá agora no fim de ano. Então tem Natal, tem Ano Novo. Onde a gente quer usar um perfume de boa qualidade. Que seja elegante. Então esse aqui faz muito essa vibe. Perfeito pra presentear também. Eu acho difícil uma pessoa conhecer e não gostar. Só se a pessoa não gostar mesmo de perfumes de forma alguma com nenhuma madeira. Porque ele tem a base amadeirada. Mas ao mesmo tempo é aquele amadeirado confortável. Aquele amadeirado feminino. Que não perde a feminilidade, sabe? Muito maravilhoso. Eu amei. Na resenha eu conto todos os detalhes. Mas eu quis trazer pra vocês o press kit. Aproveitar pra poder agradecer o carinho da marca. Gente, esse saco tá a coisa mais linda. E eu vou guardar com certeza pra usar numa viagem. Enfim. E eu falei pra vocês da luminária. Que é essa daqui. Quando a gente acende, ela forma um círculo. E quanto mais você distancia, fica maior, sabe? Na parede. É maravilhosa. Tem várias cores. Ela é uma luminária de LED. Então tem várias cores. E eu fiz pra vocês um conteúdo lá na rede vizinha. Com a cor do Florata Flair d'Eclipse. Tirei foto. Enfim. Vocês deem uma olhadinha. E aqui tem o explicativo da fragrância. Diz o seguinte. Ei, me conta. Você já viveu um reencontro especial? Sabe? Um reencontro daqueles que despertam sensações no peito. Que nem conseguimos colocar em palavras direito. Desses reencontros tão inesperados que nos tiram o ar. Ou tão improváveis que nos lembram o reencontro da lua com o sol. Como em um eclipse. Em homenagem a esses momentos especiais da vida e da natureza. E como um convite pra se entregar ao reencontro. Resolvemos criar a Florata Flair d'Eclipse. Nossa nova fragrância que conta com um ingrediente único e exclusivo. O raro perfume de uma flor durante o eclipse solar. Para essa criação usamos uma tecnologia exclusiva que captura o aroma da flor de osmantos. Durante esse lindo fenômeno natural. Quando os dois astros ou dois amores se reencontram. Nasce a sua essência. Tão encantadora e hipnótica quanto o alinhamento do sol e da lua. O lançamento é da família olfativa floral amadeirado. E tem uma assinatura intensa, sofisticada e ultra feminina. Para ser usada nos melhores momentos da vida da jovem mulher contemporânea. Que não deixa o romantismo de lado. Como você, né? Exatamente isso. Ele é elegante, marcante. Mas ele não perde o romantismo. Ele não perde essa feminilidade. Queremos que você conheça esse poderoso aroma. Sentindo o eclipse na pele. Então preparamos esse presente especial. Que recria esse clima. Além da fragrância. Ele conta com a loção hidratante Florata Flair d'Eclipse. E com essa luminária que recria a iluminação desse lindo fenômeno da natureza. Gente, incrível. Muito obrigada, Boticário. Pelo carinho. Pelo cuidado. E eu vou mostrar para vocês esse efeito maravilhoso lá na rede vizinha. Vocês dão uma olhada. Porque eu fiz para vocês foto. Fiz um videozinho curto também. Espero muito que vocês gostem. Eu fiquei muito feliz com essa novidade. E agora eu tenho um backup dessa fragrância maravilhosa que me conquistou. Mais uma novidade maravilhosa. Que chegou por aqui da marca e também. Esse kit da Eudora. Do novo imense Alive. Que eu já mostrei para vocês. Que chegou por aqui também. E todas essas novidades vocês vão encontrar com a Ligia. Que é a minha consultora. O Boticário. A Eudora Natura. Eu compro todos os meus nacionais com ela. E eu sempre deixo para vocês na descrição do vídeo. A loja dela. Ela tem loja no Shopee. Tem no Mercado Livre também. Então você escolhe aí a melhor plataforma para você. E com a Ligia vocês sabem. É a certeza do melhor atendimento. E do melhor preço. Sei que vocês já compram. Já amam. Mas um recadinho para quem está chegando agora. Se você não conhece a loja da Ligia. Conheça. Que você vai comprar os seus perfumes nacionais. Naquele precinho maravilhoso e especial. E todos esses lançamentos. Você já encontra com a Ligia. No precinho top. Eu vou mostrar para vocês o kit que chegou aqui. Que é o kit do Imense Alive. Que veio com perfume hidratante. E com sabonete líquido. Eu já tenho perfume aqui na minha coleção. Ganhei mais um backup também. Dessa fragrância maravilhosa. E eu fiquei muito feliz com esses presentes. Porque são fragrâncias que me surpreenderam bastante. Vocês sabem que eu amei. Então vou amar. Tem dose dupla aqui na coleção. Então veio o Imense Alive. Veio esse aqui. É o sabonete líquido. Mas eu ainda não abri. Porque eu tenho vários sabonetes líquidos aqui fechados. Então esse aqui eu vou guardar. Para usar depois. E veio a loção hidratante. De 200ml. Que eu não abri. E vou sentir aqui junto com vocês. O perfume eu amei. Eu disse para vocês. Que ele tem uma pegada que me conquistou bastante. Essa base cremosa. Eu sinto até algo caramelizado nesse perfume. Que é maravilhoso. E eu quero ver o hidratante. Se ele tem a fragrância parecida com o perfume. Também ó. Tá lacradinho. Então vou abrir aqui. Para poder conhecer com vocês. E eu gosto bastante quando o hidratante. Ele segue bem o cheiro do perfume. Porque ajuda ainda mais a potencializar. Além de hidratar a pele. Com certeza. Uma pele hidratada. Vocês sabem que ajuda a fixar mais a fragrância. Então você precisa beber bastante água. Hidratar a sua pele. Eu amo hidratante. Eu amo estar com a pele hidratada. Bem cuidada. Então se você... Ju... Eu recebo muitos comentários. Ju... Eu amo perfumes. Mas eu não gosto de usar hidratante. Eu tenho uma preguiça de hidratante. Não. Você precisa hidratar a pele também. Porque hidratando a pele. Muito provavelmente. Seus perfumes vão melhorar o desempenho. Então fica a dica aí. Faça favor. Passar por cima dessa preguiça. E hidratar a sua pele. Então bora sentir esse hidratante aqui juntos. Também tem uma textura parecida. Com o do Florata Fleur d'Eclipse. Esses hidratantes de bisnaga. Eles não são nem muito emolientes. Também não muito grossos. Esse aqui tem até uma menor espalhabilidade. Do que o do Florata. Achei o do Florata com uma textura até um pouquinho mais leve. Esse aqui já é um pouquinho mais denso. Mas nada também que não tenha espalhado. Já absorveu. E ele tem um cheiro igual ao perfume. Gente que delícia. Esse cheiro floral. Esse frutado. E essa base cremosa. Docicada. Com esse caramelizado. Maravilhoso. Igualzinho o perfume. Já quero usar a duplinha. Vou usar com o meu imenso Alive. Que tá até aberto. Que eu até peguei ele aqui. Esqueci de pegar o Florata. Mas eu já tenho aqui o meu imenso. Então já vou fazer a duplinha. Vou guardar meu backup aqui. Que eu tô muito feliz. Quero aproveitar também. Pra agradecer a Eudora pelo carinho. Por ter enviado aqui esse kit maravilhoso. Pra que eu pudesse também conhecer os outros produtos. Hidratante. O sabonete líquido. Contar pra vocês. O hidratante eu não tinha conhecido. Tá super aprovado. Amou o imenso Alive? Quer um hidratante aí na sua coleção? Pode se jogar nesse daqui. Que é maravilhoso. E ele parece que hidrata super bem. Deixa um sensorial muito gostoso. Tanto esse. Quanto o do Florata Flair d'Eclipse. Só que o do Florata ele é mais levinho. Esse aqui já tem uma hidratação um pouco mais potente. Aí fica pra necessidade da sua pele. Vou contar pra vocês o que que veio aqui no folheto. No explicativo. E aqui diz o seguinte. Juliara. Conheça o novo Imense Alive. Imense acredita que uma mulher segura e poderosa. Escolhe ser livre todos os dias. E sente a liberdade em cada detalhe. E hoje te convidamos a viver a sua liberdade. Em uma experiência única. Descobrindo a beleza pulsante da Tailândia. Com a nova fragrância Imense Alive. Inspirada na extraordinária orquídea tailandesa. Uma flor de raízes livres que não se prende ao chão pra florescer. Imense Alive traz as notas frutais suculentas. Combinadas com um buquê floral robusto. E calor ambarado das madeiras. Em uma fragrância vibrante. Cremosa e intensa. Imense. Desperte seu eu livre. Com carinho time Eudora. Ai gente. Fiquei muito feliz. Muito obrigada Eudora. Já fiz resenha pra vocês também do Imense Alive. Então vocês deem uma olhadinha. Mas uma novidade maravilhosa que chegou por aqui. Fiquei muito feliz. De ter a oportunidade de conhecer. Tanto o creme do Florata Flair d'Eclipse. E do Imense. E de ter meus backups. Claro né. Dessas fragrâncias tão deliciosas. E bora que agora eu vou mostrar pra vocês. As comprinhas que eu fiz no site da Época Cosméticos. Eu coloquei tudo aqui nessa mala rosa linda. Que é uma mala que eu ganhei de brinde. Nessa comprinha que eu fiz no site. Gente. Novembro. É o mês das promoções. É o mês dos brindes. Então eu já ganhei esse brinde lindo da Época Cosméticos. E eu quero aproveitar que eu tô falando aqui com vocês. De Época Cosméticos. Já falei da loja da Lígia. Pra trazer uma dica de uma economia em dobro. E é sobre o Cuponomia. Eu sei que muitos de vocês já conhecem. Já usam Cuponomia. Mas pra você que ainda não conhece. O Cuponomia é um site. Onde você vai encontrar mais de duas mil lojas cadastradas. Época Cosméticos. Natura. O Boticário. Várias lojas que a gente já compra. Já ama. Americanas. Amazon. Shopee. Milhares de lojas estão presentes no Cuponomia. Milhares de cupons de desconto. E além de tudo isso. Você tem o Cashback. O Cashback é você receber parte da sua compra de volta. Na sua conta do Cuponomia. Exatamente. Uma parte da sua compra vai voltar pra sua conta. E completando 20 reais no Cuponomia. Você já consegue resgatar esse dinheiro. Direto pra sua conta bancária. Exatamente. É a economia que vira dinheiro de volta no seu bolso mesmo. Então aproveite. Se cadastra no Cuponomia no link que tá aqui embaixo no box de informações. Se cadastrando por esse link. Você já garante 5 reais na sua conta do Cuponomia. E economize muito. Esse mês de promoções aí que a gente se joga nas promoções online. Você usa o Cuponomia e vai conseguir acumular aí um bom cashback. É maravilhoso. E a economia que vira dinheiro de volta no seu bolso mesmo. Então aproveite. Se joguem no Cuponomia. E bora que eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu comprei na época cosméticos. E eu quero mostrar um produto que foi o que me motivou a fazer essa compra. Que é esse aqui. O uso obrigatório da Trust. Esse é um produto que pode ser usado como um tratamento durante o banho. Como se fosse uma máscara. E também como um finalizador. Como um protetor térmico. Eu comprei pra essa finalidade. Claro que eu vou usar também como máscara. Vou testar. Mas eu quis comprar. Tava precisando de um bom protetor térmico. E eu usei na última lavagem. E eu gostei bastante do efeito que deixou no meu cabelo. Deixou sem frizz. Deixou com brilho bonito. Então assim. Primeiras impressões muito positivas. Então me joguei. Tava numa promoção bem top. Trouxe o uso obrigatório pra casa. Eu tava na querência aí ó. Há um tempão dele. E aí eu aproveitei essa promoção. Outro produto que eu tava na querência ó. Há mó tempão. E aproveitei uma super promoção. Até compartilhei com vocês lá na rede vizinha. É esse óleo aqui. O Elixir Ultime. Da Kerastase. É um óleo de 100ml. É um óleo de cabelo. Gente. Essa embalagem é uma riqueza. E é o que eu brinquei com vocês na rede vizinha. O PIB do Brasil tá aqui nesse frasco. Mas eu peguei uma promoção maravilhosa. Eu comprei por R$139. E esse óleo custa R$200. E lá vai alguma coisa. E eu peguei ele numa promoção maravilhosa. E por quê? Porque é um óleo de 100ml que vai durar bastante. Eu não tenho muito cabelo. Meu cabelo sempre foi mais fininho. Então assim. Uma gotinha. Duas gotinhas. No máximo que eu uso. Eu consigo espalhar pelo comprimento. Pelas pontas. Então eu tenho certeza que ele vai durar bastante. E gente. Olha esse frasco. Ele é maravilhoso. Super chique. Tem um cheiro maravilhoso. Um cheiro elegante. Adocicado na medida. Eu amei. E essa embalagem. Sério. Isso aqui quando acabar eu vou guardar. Porque isso aqui a gente tem guardagem. De lembrança. Olha que coisa mais linda. E espero que quando ele acabe. Eu tenha pegado outra promoção. Porque eu amei também. Eu usei no meu cabelo. Usei o uso obrigatório. Para finalizar. Depois eu vim com esse óleo aqui. Maravilhoso. Cheiro maravilhoso. Deixa um brilho muito bonito. Assim. Apaixonada. Claro que eu vou usar mais. Para poder contar depois para vocês. Lá na rede vizinha. Eu costumo contar os produtos que eu estou usando. Que eu estou gostando. Que mais está dando certo. Então me acompanha por lá também. Que eu dou várias dicas. Então outra comprinha que eu fiz. É essa daqui. E assim. Época Cosméticos. Arrasou demais na promo. E bora. Porque tem coisa aqui para mostrar para vocês. Eu comprei esse refil. Do shampoo Dercos. O energizante da Vichy. Vocês sabem que eu usei. Já até mostrei para vocês aqui. Em vídeos de acabados. Em vídeos de favoritos. É um shampoo maravilhoso. E ele é para queda de cabelo. Ele reduz a queda. E ele promete mais força e resistência. E depois que eu comecei a usar. Eu senti muito resultado. Fiquei apaixonada. E não fico mais sem esse shampoo. Eu comprei esse refil de 200ml. Mas depois que eu dei conta. Que a embalagem que eu tenho aqui. Porque eu guardei a embalagem de 400ml. Ela é bem maior. Então depois. Nós ainda estamos em mês de promoção. Se eu encontrar alguma outra promoção desse shampoo aqui. Eu devo comprar mais um. Para poder completar aí o meu shampoo de 400ml. Porque durou demais. Mas rende muito. E o efeito é maravilhoso. Outro produto que eu comprei. Esse daqui foi para testar. É esse sabonete aqui facial. Que é o Efaclar Alta Tolerância. Que ele é um gel de limpeza. Eu já usei o Efaclar Concentrado. Já contei aqui para vocês. Ele é muito bom. Deu super certo na minha pele. Gosto bastante do Norma Derme. Mas dessa vez. Que eu comprei o Norma Derme da Vichy. Que eu estou usando. Eu senti que ele não trouxe o mesmo efeito para a minha pele. Não sei se mudou a fórmula. Não sei se é a minha pele. Não sei se é impressão. Mas enfim. Eu estou trocando. Vou testar esse daqui. Porque o Efaclar Concentrado deu muito certo. Já sei que ele também dá certo. Mas quando eu vi esse aqui. Ele é o Alta Tolerância. Ele é para peles oleosas. E também para peles sensíveis. E a minha pele é muito sensível. Então eu aproveitei a promoção para poder testar. Espero que dê certo. Ainda não usei. Peguei nesse tamanho maior aqui. Porque estava na promoção. Esse aqui é o de 300g. Mas eu ainda não usei. Porque eu estou terminando o Norma Derme. Então quando ele acabar eu vou pegar esse daqui para usar. Outra promo maravilhosa que eu aproveitei. É essa máscara aqui da Vela. Que é a Nutri Enrich. Não sei se é exatamente assim que se pronuncia. É uma máscara da Vela já muito famosinha. Que eu queria conhecer. Essa aqui é de 150ml. Ela é com Goji Berry. É uma máscara de nutrição profunda. Tratamento intensivo capilar. E gente. Usei também. Nessa última lavagem eu peguei esses produtos novos todos. Coloquei tudo no cabelo para ver o efeito. Amei todos. Essa máscara ela tem um cheiro gostoso. Suave. Não fica aquele cheiro muito forte no cabelo. E ela tem uma textura maravilhosa. Desmaiou o meu cabelo. Fiquei apaixonada por ela. Quero usar mais. Claro. Para ver aí a longo prazo. Como que vai ser o efeito. Se vai manter. Porque às vezes a gente usa um produto. Eu não sei com vocês. Mas às vezes eu tenho essa impressão. Eu uso o produto uma vez. Dá um efeito maravilhoso. Mas aí eu uso outras vezes. E aí o efeito muda. Já não fica tão bom assim. Outros produtos surpreendem. Então vamos ver como elas se comportam. Mas eu amei. Estava numa promoção top. Essa máscara aqui. Eu comprei ela por 60 reais. Eu acho. Ela estava por menos da metade do preço. Uma pressão mesmo. Eu amo demais essas promoções. E aí eu comprei alguns produtos. Que eu já não fico sem mesmo. Para deixar aqui de backup. Que é a minha cola para cílios. Essa aqui é a Super Strong. Da Yanvi. Que eu falei já com vocês várias vezes. Já mostrei em vídeo de acabado. Sempre quando acaba uma. Eu compro outra. Então como eu abri uma recentemente. Já comprei outra. Meu gloss transparente da Essence. Que também é um baratinho. Maravilhoso. Recebo às vezes muitos comentários. Ju. Qual é o gloss que você está usando. E geralmente. Na maioria das vezes. Esse gloss aqui da Essence. Que é baratinho. Tem um efeito maravilhoso. Então fica a dica. Esse gloss transparente da Essence. A cor dele. Deixa eu falar para vocês mais especificamente. É a cor Cristal Clear. É a cor de número 01. Cristal Clear. Fica mencionado aí para vocês. Caso vocês queiram comprar. E aí eu precisava de um valor. Para fechar a compra. Para ganhar a brinde. E eu comprei esse corretivo aqui da Visela. Que é o corretivo Satin. Que ele tem essa textura acetinada e hidratante. É um corretivo de 5 gramas. Nesse tamanho normal. No mesmo tamanho daquele outro. O azulzinho. Que eu tive da Visela. Que eu gostei bastante também. Mas eu achei que ele já estava craquelando um pouquinho. Porque assim né gente. Já estou com 30 anos. Então acaba que a gente tem uma linhazinha. Ou outra abaixo dos olhos. Então eu já tenho procurado efeitos mais hidratantes. Nos corretivos. Para ficar algo mais natural. Mais luminoso. Menos craquelado. Então eu quero testar esse daqui. Já ouvi falar muito bem dele. Não abri ainda. Porque eu tenho corretivos abertos. Então quando precisar. Eu vou abrir para poder testar. Mas aí eu estava precisando de um valor. Para completar a compra. Aproveitei para poder pegar. Eu queria muito conhecer. E eu ganhei mais um brinde maravilhoso. Porque a época cosméticos. Como eu disse. Arrasa nos brindes. E eu ganhei essa máscara aqui da Garnier. Que é essa máscara para a área dos olhos. Ela é uma máscara de efeito refrescante. E ela aqui promete suavizar e clarear bolsas e olheiras. E ela tem um choque gelado revitalizante. Então ganhei de brinde. Claro que eu vou usar. Se for boa. Depois compro novamente. Ganhei esse brindezinho que eu mostrei para vocês no começo. Que é essa mala linda rosa. Que eu tenho certeza que vou usar bastante. Eu vou muito para a casa da minha mãe. Então é uma malinha que vai me auxiliar aí. E é isso. Eu quis muito compartilhar com vocês em primeira mão. Essas novidades que chegaram por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de saber. E eu quero saber de vocês. Se você conhece esses produtos. Quais são as suas opiniões. E me conta também o que está aí na sua lista de querências. O que você está vigiando nesse mês. O que você está aguardando uma promoção. Deixa tudo nos comentários que eu vou amar bater esse papo com vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Deixar o seu joinha para não perder nenhuma novidade. Vou deixar mais vídeos perfumados para vocês assistirem. E é isso. Muito obrigada pelo carinho e pela companhia. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.